Inicia nessa segunda-feira o Liquida Master Sonda Shopping. Mês de janeiro é aquele mês gostoso de passear aqui no Master Sonda Shopping. Além de ter diversos produtos, tem também liquidação. E olha, você que está aí precisando comprar alguma coisa aí para o verão, ainda dá tempo. E tem descontos de até 50% de descontos de UNEI. Tudo isso? Então, nós estamos lançando a nossa campanha de liquidação aqui do Master Sonda Shopping. De 13 de janeiro agora ao dia 18 de janeiro. Para quem gosta realmente de promoções, gosta de descontos e ofertas. Então, como você disse, uma grande oportunidade para as pessoas virem até o Shopping. Aquelas pessoas que ainda querem comprar um presente ou querem adquirir algum produto de verão, como você falasse. Então, está aqui a oportunidade. Queremos desejar convidar todos os nossos clientes que vêm até o Master Sonda Shopping. As lojas aqui do Shopping estarão preparadas a partir de segunda-feira, então, para receber todos os nossos clientes com grandes ofertas, grandes promoções que, como você disse, chegam até 50%. Então, assim, não percam. Venham conferir, venham participar e conferir, então, essas ofertas que nós teremos em todas as nossas lojas aqui do Master Sonda Shopping. E é uma boa oportunidade também para reunir os amigos, vir aqui, tomar um cafezinho, fazer as suas compras e aproveitar. Estamos ainda no período de férias, né? Muitas pessoas de férias ainda, não começaram as férias escolares ainda. Então, sim, né, Sandra? Curtir o cinema, vir para a praça de alimentação, comer um lanche e aproveitar, então, né, Sandra? Todas as oportunidades que o Master Sonda Shopping está oferecendo para todos os nossos clientes nesse mês de janeiro. Então, fica aquele convite especial aí para você vir aqui para o Master Sonda Shopping, fazer suas compras, comprar presentes ainda. Início do ano ainda tem bastante pessoas de aniversário que dá para presentear com muito desconto e que vale a pena. Obrigada, Junei. Nós agradecemos e fica, então, mais uma vez o convite. Venham conferir, venham participar. Liquidação do Master Sonda Shopping a partir de segunda-feira, de 13 a 18. Música Música Música